O de um aninho é uma belezinha, né? O corpo tenta se proteger formando uma pele extra, uma carninha extra Só que aí acaba te prejudicando mais, porque fica mais dolorido Pronto! Além de ser dolorido Te falei que não ia doer? Isso, machucando e formando granuloma Pelo menos uma vez por mês, você vir a gente cortar, limpar, ver se tá crescendo bem E colocar uma proteção na lateral pra essa lateral que eu acabei de cortar Não esbarrar na pele quando ela for crescendo Essa pele machucada aqui, inchada, avermelhada Até ela cicatrizar totalmente vai levar um bom tempo E quando ela cicatrizar, agora ela cicatriza com 15 dias, ela já tá perfeita Mas ela fica muito sensível Muito sensível, qualquer coisinha que esbarrar ali, ela vai inflamar de novo Então por isso você vem, põe uma proteção na unha E pelo menos uns 3 meses com essa proteção, vem e troca uma vez por mês Pra não correr o risco de encravar de novo E a gente conseguir eliminar daí o seu problema Tenta ao máximo segurar as emoções Se você estiver doendo mesmo, daí você me fala, tá? Não puxa o pé Me fala que tá doendo, eu paro Aí a gente continua devagarinho Não puxa pra não te machucar, tá? Aqui eu vou mexer só na unha Enquanto for só o medo, fica quietinha Quando eu estiver doendo, me avisa Tudo bem? Tudo bem? A espicula já saiu, tá bom? Já acabou Sempre que for necessário, procure um profissional capacitado para fazer esses procedimentos Não tente repeti-los em casa Isso pode ser prejudicial à sua saúde Eu vou mexer Eu vou mexer só Obrigado.